Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Senhora do Destino, se inscreva no canal e ative o sininho, vamos ao vídeo. Isabel e Nazaré estão conversando e a Isabel diz, você não tem medo de ser presa? E a Nazaré te diz, ai filhota, você vai se deixar influenciar pela Cláudia, que é o teu pior, é isso, você sempre pensou por si mesma, e a Isabel diz, eu só quero saber se você não tem medo de ser presa, e a Nazaré diz, o meu único medo é não ter mais o teu amor, minha filhota, eu amo você, eu amo você mais do que tudo, eu amo você mais do que a minha própria vida, nem uma mãe de sangue ama tanto quanto eu, eu te amo como mãe, nem aquela lá do carmo te ama, porque ela nem te conhece, eu conheço você, eu sei cada gesto que você faz, eu consigo ler os seus pensamentos, e a Isabel grita, eu só quero saber se você tem medo de ser presa, e a Cláudia está lá ouvindo tudo atrás da porta, e a Nazaré diz, o meu único medo é perder o teu amor, filhota, eu vou te provar que eu te amo, eu te dou a minha vida, Isabel grita, eu só quero saber se você não tem medo de ser condenada, Nazaré diz, o único julgamento que me interessa é o seu, e a Isabel diz, independente da minha vontade, independente da vontade dela, de que crimes podem te acusar, me diga, fala de uma vez, não adianta você ficar sem jeito a essa altura do campeonato, e a Nazaré diz rápido, apesar do mentor, você já saber quem foi, que foi o teu pai, foi ele que planejou tudo, Zé Carlos que planejou rápido, Cláudia está ouvindo, diz o que eu não acredito, e a Nazaré diz, antes de morrer o Zé Carlos, ele procurou um advogado sobre esse assunto, e não importa as nossas boas intenções, amor, carinho, afeto, sustento que nós temos a você desde pequenininha, nada disso importa, sem um bom advogado perante a lei, entende, nada disso tem valor, todo o amor que eu te dei, por isso que quando Zé Carlos escolheu você para ser a nossa filhinha, a partir deste momento, foi configurado rápido. Cláudia fica chocada ouvindo aquelas mentiras da Nazaré, Cláudia vai preentrar no quarto e desiste, e a Nazaré diz a boa notícia que esse crime já prescreveu, eu não posso ser condenada por ele, e a Isabel diz, mas era só de rápido que você podia ser condenada, e a Nazaré diz, infelizmente não, quer dizer, o seu pai e eu cometemos pequenas irregularidades, e a Isabel diz crimes, e a Nazaré diz infrações, crime não, infração, coisa pequena, tola, mas que pode me levar para a cadeia sim, se eu for acusada por eles. Enquanto isso, Dirceu está conversando com a Dulcarmes, claro que você vai denunciar aquela bandida, e a Dulcarmes diz, mas é claro, ela está com uma dívida enorme com a justiça, e ela vai pagar essa dívida, se vai, e o Dirceu diz isso mesmo, você tem que denunciar ela, a Nazaré é uma criminosa, não pode ficar impune, Dulcarmes eu só tenho raiva de pensar que ela não vai pagar pelo crime de rápido, isso me dá uma raiva, eu acho injusto que tenha prescrito, Dirceu diz a lei, do Carmo diz, é, mas ela cometeu outros crimes, e graças a eles, ela vai parar na cadeia sim, Dirceu, e disse eu não abro mão de ver aquela cachorra atrás das grades. Do Carmo vai falar com Reginaldo, Leandro, Plínio e Viriato, e pergunta o que eles acham, se ela tem que denunciar Nazaré. Ou não? E todos dizem que ela tem que denunciar a Nazaré, sim, que a Nazaré tem que pagar pelo crime que cometeu. E a Dulcarmes diz, temos que lutar muito para pôr essa cachorra na cadeia, e trazer a Isabel, aqui, pertinho de nós. E o Reginaldo diz, vai ser difícil, e a Dulcarmes, mas eu não vou desistir, é, nunca. Esperei mais de 20 anos por isso, e agora que eu sei onde ela está, tu acha que eu vou desistir, mas demora. Plínio diz, é isso mesmo, manhã. Ninguém vai desistir, não. E a Dulcarmes diz, uma coisa é certa, hein? É melhor tomar cuidado com a Nazaré. Dulcarmes diz, é, Viviane, você está certa, aquela mulher é uma cobra traiçoeira. Leandro diz, ela é perigosa. E a Dulcarmes diz, o que mais me preocupa, é que ela está fazendo a cabeça de Isabel toda hora, o tempo todo. E eu, não posso fazer nada? Nisso, Maria Eduarda chega e diz que está indo falar com a Isabel. E Viriato e Dulcarmes desejam toda a sorte para Maria Eduarda conseguir falar com a Isabel e convencê-la a se aproximar da Dulcarmes. Nisso, Viriato liga para o Edgar, e um funcionário atende, e o Edgar está lá no sofá chorando ainda. Viriato conta o que aconteceu, que a Isabel terminou com o Edgar, e o funcionário diz, então, por isso que o Edgar está assim, parece um zumbi. E o Viriato diz, eu não vou poder dar uma força para ele, eu preciso ficar aqui com a minha mãe, mas dá uma forcinha para ele, vai? E nisso, Edgar continua chorando arrasado na casa do barão. Laura acorda, e o barão está lá ao lado dela. Laura acorda, pergunta se dormiu demais, e o barão diz, bom, dormiu um pouquinho o suficiente, pelo seu cansaço, o dia ontem foi cansativo, e a Laura diz, deixa eu ver se eu me lembro, fomos à casa da Evangelina, isso, isso, né? E o barão diz, não, Laura esquece completamente o que aconteceu. E o barão fica cada vez mais preocupado. No restaurante, os funcionários tentam animar o Edgar. Edgar diz que a vida dele sem a Isabel não tem sentido. E o Pérez diz que nada, esqueça, vamos trabalhar isso, trabalhar para esquecer. E o Edgar diz que não vai abrir o restaurante, que nada mais fez sentido sem a Isabel. Enquanto na casa do barão, o barão e Laura estão tomando o café da manhã juntos, felizes, e lembrando dos lindos momentos em que passaram juntos. Enquanto isso, Rita, Cigano e Constantino saem da delegacia, o Cigano diz que quer ir para casa tomar um banho. E o Constantino diz que casa, aquela casa é da Rita, está no documento da separação que você vai assinar. E o Cigano diz, é, mas eu quero tomar um banho antes. E a Rita diz, não vai desistir, né? E o Cigano diz, não, eu dei a minha palavra e vou assinar os documentos. Na casa da do Carmo, do Carmo, Viriato, Dirceu, estão conversando. E a do Carmo diz, mas eu estou com medo, eu estou preocupada, porque a Isabel, pelo pouco que eu a conheço, ela tem um coração tão bondoso. E o Viriato diz, mas isso não é motivo de preocupação. E a Isabel, é sim, ela tem um coração muito bom. E a do Carmo diz, é, mas aquela cachorra vai ficar fazendo a cabeça da minha filha. Claro que vai, porque aquela cachorra não tem ninguém no mundo. E a Isabel vai ficar com pena dela. Enquanto isso, Maria Eduarda chega na casa da Isabel. Cláudia, disse, foi a do Carmo que te mandou, né? E a Maria Eduarda diz, não, eu vim porque eu quis, mas claro que eu vim para defender a do Carmo, para ver se a Isabel conversa com ela de novo. Eu sou uma pessoa neutra, tenho um carinho grande pela Isabel. Eu acho que nesse momento ela está precisando de uma amiga neutra nessa história toda. E a Cláudia diz, então, tá. Ah, então vou te pôr a par de tudo o que está acontecendo, enquanto a Nazareth está conversando com a Isabel e diz que pode pegar oito anos de prisão. No mínimo, e é inafiançável. E a Nazareth chora e diz, é, você vê todo o carinho que eu te dei, nada disso adianta perante a lei, eu sou pior do que um ladrão. E a Isabel diz, foi isso que você fez? Me roubou da minha mãe. Nazareth diz, que é isso, Isabel? Para com isso. Para com isso, Nazareth chora. E diz, eu prefiro ser apedrejada em praça pública do que ficar ouvindo essas coisas de você, minha filha. O mundo inteiro pode me condenar, não ligo a mínima. Mas se você me condenar, minha filha, se você me condenar, aí significa que o meu amor não valeu de nada, que eu nunca fui mãe, que eu nunca fiz nada por você. Que não é só o meu útero que é seco e sim o meu coração também. Nazareth faz aquela, a seninha chora e diz que se a Isabel a condenar, ela se mata. Isabel diz, chega, para de drama, mãe. E a Nazareth diz, primeira vez que você chama, que você me chama de mãe depois de tudo o que aconteceu. E a Isabel diz, para, para com esse escândalo. Eu quero saber da parte prática, vai. Enquanto isso, Laura e o Barão estão em uma loja, felizes. Daniele e Flaviano saem do salão da Rita. E a Flaviano está furiosa porque a Rita não foi no salão e ela não gostou da tinta que o funcionário passou no cabelo dela. E a Sobenan se passa de carro, fica olhando encantado para Daniele. E quase atropela uma moça que estava empurrando um carrinho. E a Daniele corre para ver como o Venâncio está. De longe, Janice olha e diz, isso não vai dar certo. Enquanto isso, Maria Eduarda e Cláudia estão conversando. E a Cláudia conta para Maria Eduarda que a Nazareth mentiu para Isabel, que disse que a ideia do sequestro foi do pai da Cláudia. Maria Eduarda fica chocada. E a Cláudia diz, é, ela disse para Bel que foi praticamente obrigada pelo meu pai a raptar ela, entendeu? Maria Eduarda diz, é um absurdo ela acusar uma pessoa que não está nem aí para se defender. E a Cláudia diz, ela é boa de lábia. E eu não duvido nada que Isabel se deixe enrolar de novo, entendeu? Eduarda diz para a Cláudia avisar a Isabel que ela está ali para a Nazareth parar de fazer a lavagem cerebral nela. Enquanto isso, Isabel diz, então, era por causa dessa história toda que você queria fugir daqui, isso? E a Nazareth diz, sim, eu estava com medo de ser presa, eu não nasci para ser presa, eu não nasci para ficar lavando privada de presídio, eu não nasci para isso. Eu preciso da sua ajuda, me ajuda, filha. Diz que me ajuda, por favor, me ajuda. Isabel chora. Isabel diz, eu vou te ajudar. E a Nazareth diz, ai, filhota, você vai me ajudar. Eu sabia que você me ama, eu sei que você me ama, o seu amor por mim não saiu abalado nessa história toda, né? E a Isabel diz, eu vou te ajudar, mas é por obrigação, por dever. E nisso bate na porta, a Nazareth faz aqueles escândalos. E a polícia, a polícia e a Isabel abrem a porta. E a Cláudia dizendo que a Maria Eduarda quer falar com ela. E a Nazareth diz, não, não recebe essa moça, não deixa ela subir. Ela vem amando dos flageladozinhos, não fala com ela, claro. Eles querem te puxar pro lado deles. E foi, yes, eu sou um gamonga, que armou tudo. E a Cláudia diz, eu não fiz nada, Nazareth. Você caiu de podre, que foi. Nazareth assurta, desacubeçou a você, que fez tudo isso, eu sou um gamonga. E a Cláudia fica assustando a Nazareth. Olha, o papai está atrás de você, ele vai te pegar, ele vai te pegar. A Nazareth começa a gritar. E a Cláudia diz, viu, Bel? Ela é louca, ela é louca. Nazareth ameaça a Cláudia e a Isabel diz, chega mãe. Vai já pro seu quarto, mãezinha, e só sai de lá quando eu deixar. Agora, vai já pro quarto, se tranca lá e só sai quando eu mandar. Isabel diz, Cláudia, diz pra Maria Eduarda que eu vou falar com ela, mas sozinha. Cláudia vai pra ir avisar a Maria Eduarda. E a Nazareth vai ficar só no meu cangote, hein, pitibufêmea. E a Cláudia diz, sim, até você estiver acabada completamente. E a Nazareth diz, eu me arrependo de não ter acabado com você quando você era uma criancinha. E a Cláudia diz, é, agora não adianta porque eu cresci e vou te destruir. Na casa da do Carmo, Viriato, Plínio, Leandro, estão contando pra Cícera o que aconteceu. E o Leandro diz que foi o Josivaldo que foi lá e contou tudo pra Isabel, só pra se vingar da do Carmo. E o Reginaldo Zé também, manhinha, botou ele pra fora. E o Plínio diz, bem que fez, ele bateu nela, isso não tem perdão. E o Viriato diz, a sorte é que eu não estava aí. Foi um erro ter permitido que ele voltasse pra dentro de casa. Isso sim, ele nunca prestou, nunca se importou com a gente. O Plínio diz, é, ele falou na nossa cara isso. Agora que eu sou pai, eu vejo como ele não presta. Ele foi um monstro. E a Vivi diz, ih, meu rei, vai ser difícil limpar a barra do seu Josi, hein. E o Reginaldo diz, pelo que eu conheço, ele não vai soltar o osso, não. Ele vai voltar. Enquanto isso, Nazaré olha pela janela e o Josivaldo está lá na frente da casa dela com a mala na mão. E a Nazaré diz, rapião de obra, fragilado, igual os outros. Eu sei. É, mas eu vou resolver isso agora mesmo. Nisso, Nazaré se encheu e resolve tomar um banho, enquanto a Shirley está conversando com o seu Jacques e o Alberto. E o Alberto diz que viu um monstro e sai na casa da Nazaré. E a Shirley diz que viu um homem ali na frente da casa da Nazaré, com a mala na mão, o tempo todo olhando pra janela dela. Seu Jacques diz pra Shirley tentar descobrir o que está acontecendo, o Shirley diz que não pode. E o seu Jacques diz, é, alguma coisa está acontecendo lá e meu filho. Enquanto isso, Cláudio diz pra Maria Eduarda que ela pode falar com a Isabel, que ela vai aproveitar e vai tomar um banho na Nazaré. Fica espiando as duas de longe. Maria Eduarda vai no quarto da Isabel. Isabel diz pra Maria Eduarda que parece tudo um pesadelo. Enquanto isso, Josivaldo está lá em frente à casa da Nazaré. E nisso, a porta ali da frente abre e o Josivaldo só pode ser um convite e entra correndo. Entra pela cozinha. Nazaré está lá esperando. Josivaldo decidiu me dar uma segunda chance. E a Nazaré diz, então, fala abaixo porque ninguém pode te ver aqui. Josivaldo beija a Nazarete enquanto Maria Eduarda e Isabel estão conversando. E a Maria Eduarda diz, minha amiga, você tem que ficar tranquila. Mas eu imagino como você deve estar se sentindo com tudo isso. Não só vocês, sim todos que estão envolvidos nessa história. Não deve estar sendo fácil pra ninguém. E a Isabel diz, olha, se você vem aqui amando o do Edgar. E a Maria Eduarda diz, não, o Edgar nem sabe que eu tô aqui. Embora eu ache que ele seja completamente inocente nessa história. Pelo que o Viriato falou, ninguém ficou mais incomodado do que ele ter que mentir pra você. Eu queria falar com você, Isabel, sobre a do Carmo. E a Isabel diz, foi ela que te mandou? E a Maria Eduarda diz, não, ela sabe que eu estou aqui, mas a iniciativa foi minha. E eu acho que sempre vale a pena ficar do lado da verdade, Isabel. E a Isabel diz, que verdade? Você acha que a minha verdade vai mudar de uma hora pra outra? Que de uma hora pra outra eu não vou mais me chamar Isabel e sim linda Alva? E que os meus pais não são meus pais, minha irmã não é minha irmã. O que é mais verdade, as últimas horas ou os últimos 25 anos, hein? E a Nazaré e os Osivaldos estão na cozinha. E a Nazaré diz, eu quero que você seja o meu espião lá na baixada. Que me conte tudo o que a Anta está planejando. E o Osivaldo diz, fui chutado da casa dela, mas ainda vou ter guarida na casa do meu filho Reginaldo. E a Nazaré diz, então, ótimo. E me liga, se tiver qualquer novidade. E o Osivaldo diz, tá bom, aqui tá o número do telefone da casa do meu filho Reginaldo. Diz que é a Mirna, que quer falar comigo. Os Osivaldo sai, enquanto Duda e Isabel continuam conversando. E a Isabel diz, você quer que eu vá falar com a Maria Educarma ainda hoje? E a Duda diz, claro, é pro seu bem, pro bem dela. Não deixa o tempo passar, Isabel. Ela está lá ansiosa, querendo falar com você com calma. Você não tem vontade de até lá comigo? E a Isabel diz, não. E a Duda diz, por que, Isabel? Eu não posso ir lá falar com ela como se eu aceitasse essa situação. Ninguém faria isso. Eu não aceito isso. Eu preciso primeiro me situar, entendeu? Isabel diz, se põe no meu lugar, Maria Eduarda. E se fosse com você, hein? Que você descobrisse que a sua vida não é nada daquilo que você achou, hein? Maria Eduarda diz, você está sendo injusta. Se pra você foi de repente, de uma hora pra outra, pra do carmo. Foram 25 anos de espera, expectativa, frustração, saudade. E a Isabel diz, eu entendo o lado dela, sim. Eu ouvia, olhando, me contando essa história da linda Alva, o viriato também. E eu ficava morrendo de pena de todo mundo. E a Maria Eduarda diz, então. E a Isabel diz, eu sinto muito, mas ela não pode esperar nada de mim. A maior vítima dessa história toda não é a do carmo, sou eu. E eu não estou nem um pouco afim de olhar pra cara dela. Enquanto do carmo e Dirceu estão conversando, do carmo diz que vai trabalhar. Porque está feliz que finalmente encontrou a filha dela. E o Dirceu diz, se a Maria Eduarda convencer a Isabel a falar com você ainda hoje. E a do carmo diz, mas eu largo tudo prioridade pra minha filha. Enquanto o Nazaré tenta ouvir a conversa da Maria Eduarda e da Isabel traz a porta, a Cláudia flagra ela e manda ela ir pro quarto. Enquanto isso, Duda, Isabel continua conversando. E a Maria Eduarda diz, você podia me ouvir um pouquinho, hein, Isabel? A do carmo é uma pessoa ótima, maravilhosa. Ela merece uma chance, você precisa ouvir ela. E a Isabel diz, pra quem? Pra que eu vou ouvir ela? Vai fazer bem pra quem? Eu já conheço a história dela, já ouviu o que ela tem a dizer. E a Maria Eduarda diz, mas você pode falar com ela. Você pode falar o que está sentindo. E a Isabel, eu acho que ela não vai gostar de saber o que eu tenho pra dizer pra ela nesse momento. Maria Eduarda diz, eu te entendo, mas eu acho que você não deve fugir dos fatos. Tem que encarar situação de frente. Quanto mais cedo, melhor. Enquanto na loja da do carmo, cresceu, está tão cansada de tanto cantar à noite, que a do carmo pega ela dormindo no serviço. Na casa da do carmo, Reginaldo, Vivian, Plínio, estão conversando com Leandro, Cícera, Viriato. E a Cícera diz, mas vocês não vão contar pra todo mundo aqui de Vila São Miguel, que a do carmo finalmente encontrou a lindalva, porque vão fazer a maior festa quando descobrirem. Na casa do barão, Laura se assusta ao ver as joias embaixo do travesseiro, e diz, Pedro, que estão fazendo as minhas joias fora do esconderijo. E o barão esqueceu, Laura. E a Laura diz, eu saí pra mostrar pro joalheiro isso. E o barão diz que sim. Enquanto o do carmo liga pro Leandro e pergunta se a Maria Eduarda já deu notícias. Leandro diz que o Viriato disse que ainda não, mas que assim que a Maria Eduarda chegar, o Viriato liga pra do carmo. Do carmo diz que está super ansiosa, desliga o telefone e fica pensando na Isabel. Nisso, Crescilda entra e diz que é uma cliente querendo falar pessoalmente com a do carmo. Do carmo diz, tudo bem. E nisso Isabel entra, do carmo, fica surpresa. E a Isabel diz, bom, eu que pedi pra ela dizer que era uma freguesa, mas me arrependi. Não acho uma boa começar essa conversa com uma mentira. Do carmo fica surpresa com a visita da Isabel, que vocês estão achando ainda a reação da Isabel com essa história, todo o jeito que Isabel estava tratando a Maria Educarmo. Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus! Obrigada eculpem pessoal! Obrigada e também. Legenda Adriana Zanotto